Tem o jogo do Grêmio contra o Criciúma, quarta-feira, às sete da noite, na Arena do Grêmio, Alain. Mesmo horário, inclusive, de Red Bull Bragantino Internacional, então, como o jogo também é exclusivo do Premier, Grêmio e Criciúma, você só vai ver no Pay Per View da Globo, fique de olho também porque pode rolar o canal Mosaico com a dupla Grenal em campo ao mesmo tempo, né? Jogos atrasados também, né? Grêmio e Criciúma, os times gaúchos aos poucos vão recuperando as datas perdidas na competição. Então, Grêmio e Criciúma, um jogo importante na parte de baixo, embora o Grêmio tenha conseguido com a vitória sobre o Flamengo. Dá uma bela respirada, né? O Grêmio, nesse momento que a gente tá fazendo aqui o corte, é o décimo segundo. Vai ficar décimo segundo, porque não tem mais nenhum jogo até quarta-feira, às sete horas. Já dá aquela respirada, não sei se tão aliviado assim, Marinho, mas porque tá muito prensado em termos de ponto a classificação do Brasileirão na metade inferior, né? Se você pegar a pontuação do Corinthians, por exemplo, ele tá com 28, são três a menos que o Grêmio, que tá cinco posições acima. Mas é, inegavelmente, um respiro. Já o Criciúma, que não ganha no Brasileirão há três jogos, e que enfrentou o Atlético Paranaense em casa e não saiu do 0x0, precisa urgentemente voltar a vencer. Vai conseguir? Não sei. Vou pegar muitas suas informações agora, mas eu já vou adiantando que eu estou muito, muito, muito tendendo a dar um palpite pro Grêmio aqui. Jogo exclusivo no Premier, quarta-feira, às sete da noite, junto com o Bregantino Internacional. É a dupla Granal em ação, hein? É, dá pra torcer e secar no mosaico, né? Dá pra ficar com o olho na torcida, o outro secando. Tanto faz, colorado ou gremista. Os dois podem fazer isso e com certeza vão fazer. Porque, olha, não tem o que faça mais um do que, além de torcer, secar o outro. Isso rola direto, é o que mais acontece. Ô, Maria, dá pra fazer aquela narração de rádio alternada entre um jogo e outro? Uma mesma estação faz o jogo do Grêmio e Inter? Duplex? Não, todas as estações vão fazer isso, duplex total. E na TV fica mudando o som de um pro outro pra você ter o seu próprio duplex, pode ser? Daí você vai escolhendo ali quem é que você quer ouvir em cada momento do jogo. Olha só, Alain, o Grêmio, tá? Venceu o Flamengo por 3 a 2, como você falou, deu uma desgarrada boa da briga contra o rebaixamento, deu uma respirada bem interessante. Então, mais uma vez, o Tricolor fez valer o seu fator local e conseguiu os 3 pontos. O Gemerson, ele volta de suspensão. É uma boa notícia pro time comandado pelo Renato Gaúcho, que inclusive não esteve no último jogo em razão da suspensão volta na próxima partida. O Rodrigo Eli, o Duqueiroz e o Pavon seguem entregues ao departamento médico e não podem participar desse jogo, que é atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Criciúma avalia que, apesar do empate por 0 a 0 na última rodada contra o Atlético Parnaense, a atuação foi muito boa, que não conseguiu vencer o jogo em razão das grandes defesas do goleiro do Furacão. A baixa principal pro time do Claudio Tencate é o atacante Bolasi, que tá suspenso, por isso não pode enfrentar o Grêmio. O Ollison Maia volta de suspensão e o Wilker Angel está entregue ao departamento médico. Existe a dúvida sobre o Pedro Rocha. Ele tá em transição, pode ficar à disposição. E vale lembrar que o Pedro Rocha foi fundamental na retomada de títulos do Grêmio, com a Copa do Brasil de 2016. Ele ganhou até uma estátua em Porto Alegre pelos gols que fez na partida contra o Atlético Mineiro, que deu ao Grêmio novamente a condição de conquistar títulos importantes depois de um longo jejum. Então, o Pedro Rocha, atacante, tá na história do Grêmio. E é dúvida aí, pode ficar à disposição no banco de reservas do Criciúma. Você que tá nos acompanhando, deixa o teu like. Por favor, participe do programa com o teu palpite, com o teu comentário. Se inscreva no canal do Allsport no YouTube. Eu respeito, eu respeito. Eu repito isso sempre, porque tem gente que tá vendo gravado, tem gente que tá vendo ao vivo. Então, eu não tô maluco. Por isso, eu repito ao longo de todo o programa. Alain, vou abrir o palpite, tá? Pra mim, dá Grêmio. Vence o Criciúma no jogo da arena. E você? Eu tô com o meu roteiro aqui. Eu anoto o que eu vou palpitar enquanto você vai falando. Na hora que você falou bolar, se não joga, aí eu risquei o Grêmio aqui mesmo. É o Grêmio. É o Grêmio. É o Grêmio. É o Grêmio. Não.